E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade aí que eu sei que tem muita gente esperando de um vídeo que eu fiz aí e falei uma meta de like. Falei do bichigão e eu cumpri, galera. Vou mostrar pra vocês, mas também vou mostrar um pouco aí da minha rotina, beleza? Pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal que minha intenção é postar mais vídeos assim, tipo assim, relacionado à minha rotina e tal. E eu tô fazendo um teste aqui, beleza? Então se você gosta, mano, deixa o like e deixa o comentário abaixo pra mim tá sabendo, pra mim ter uma noção assim do jeito que tá andando as coisas, galera. Não esquece de tá me seguindo nas redes sociais que tá na descrição do vídeo, lá no Instagram, no Snapchat e na página do Facebook, beleza? Por enquanto meu Snap tá um pouco parado porque eu tô sem celular, velho. Eu tenho que esperar duas semanas pra chegar meu celular novo que eu comprei, então eu tô ferrado. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Tô indo lá no AP do Guilherme e do Arthur, os caras moram juntos, tá ligado? Mó baderna, mano. Parceiro meu de infância é nóis, moleque, tamo junto. E eu tô indo lá agora, depois a gente vai no aniversário de uma amiga nossa. E vamos que vamos, galera. Partiu. Demora, viado. Guilherme, ô Arthur, alguma coisa que você tá fazendo? Deve tá dormindo, deve tá cagando. Útil? Com certeza não é o que eles tão fazendo. Esse qual que é? Acho que é o 21, mano. Oi, o Guilherme, o Guilherme, tá aí? O Arthur? Oi, quem é? É o Mike. Quem que é essa louca? Aí que é o 21? Aí que é o 21? Acho que eu telefonei errado, então. Fica pra lá com quem? Com o Arthur? É no 20? É no 20? Ah, então tá. Obrigado. É no 20, rapaziada. Nossa, saiu uma mina mó gatinha ali fora, mano. Multiplica. É isso que o Brasil gosta. O problema é falar com essas antas dos meus amigos. Achei que eles já estavam com a mina no apartamento real. Vai, que cachorro. Cara, é mó cachorro louco. Quero ver, nós não avisar que nós estamos aqui na frente. Oi, Guilherme! Joga a chave, João. Vai, acertando o capacete, João. Certinho, João. Vai tomar no ponto 6, hein, mano? Olha o rico que os caras tá. Vai se fuder, tio. Deixa eu vir aqui nessa porra aqui. Tá tomando? Eu tenho que ficar tomando. É, rapaziada. É, pra nós estar na festa, já tinha mais de uma hora. Olha a situação que o cara tá aqui, mano. Tenho vergonha na cara, tio. O João aqui, coitado, mano. Esperar aí, vai tomar. Chegou, cheguei aqui, ele tava na mesma situação que eu, velho. Tava esperando. Olha o fervo que saiu, mãe. Nossa senhora, que carniça, Arthur. Credo, mano. Eu tinha que passar esse bebê aí, mano. Por causa que não tem o nome de cheiro. Nossa, olha a cacinha, ó. Que é do bar, velho. Nossa, mano, tá fedendo mesmo, velho. Olha esse bebê. Olha o fervo que tem. Cozinha, mano, cozinha é organizada, tá ligado? Olha, não fala. Olha, vem aqui. Olha, vem aqui. Olha esse bebê. Olha esse bebê. Vou jogar mais esse bebê, velho. Ô, filha da puta. Ô, esse é de cheiro, mano. É pra você ficar cheiroso, Arthur. Você tá fedendo, mano. Ô, louco, filha. Ele sobe a mão na janela ali. É louco, tio. Ô, Arthur. É pro seu bem, Arthur. É pro seu bem. E, rapaziada, você acha que fica melhor de boné ou sem boné, mano? Eu acho que o meu cabelo ultimamente, mano, tá muito ruim, tá ligado? Eu não consigo atingir isso aqui, ó. Tá ligado? Isso aqui, mano. A vó do cara que fez ver pra ele, tio. Mas vamos ver. Olha aqui, ó. De boné. Sem boné. De boné, não. Sem boné. De boné. E a orelhinha de abano aqui. Agora de boné pra frente, o vendedor de picolé. Agora vamos vender Iceberg. Ô, Arthur, vamos! Tá batendo funheta. Vamos, mano, outro bagulho pra dar. Tá batendo funheta. Que loucura, senhor, sobrecoce a quadra e 75. Isso aqui é um burro. Vamos ver o que ele tá acusado. Na letra, criminosos com os celulares em negociação com a polícia. Em frente à casa, viaturas e... Paga o meu exivo. Queimou o pé dele. Terrorista. Caralho. Ah, que bosta. Você sabe que eu faço isso? Onde vai ser o bagulho? Vou ver as contas. Ine da Europa, algum número. João, você vai guardar o seu aí? O seu. Galera, é o seguinte, mano. Tem algumas coisas aqui pra contar pra vocês. Uma. Chegou minha bexiga gigante. Nossa, mano. Agora sim, mano. Agora ela vai encher esse negócio no escape. E outra, mano. Meu celular novo chegou também. Olha aqui, ó. Se liga, mano. Caralho que tá falando comigo aqui. Vai chumar. Rapaziada, o seguinte, mano. Vou mostrar a bexiga aqui pra vocês. Eu vou tá enchendo ela e vou tá postando já já esse vídeo também. Enchendo ela no escape. Tá um tempo de chuva aqui em Londrina. Olha que eu tô aqui na janela do meu quarto. Se liga aqui. É, rapaziada. Daí não vai dar pra encher porque não tem ninguém pra me ajudar, beleza? E como tá chovendo, vai ficar mais forte. Porque talvez ali na varanda de casa não dá pra mim gravar isso aí, beleza? Mano, se liga aqui, velho. O tamanho que é essa bexiga, tio. O bagulho é muito grande, mano. Muito grande mesmo. Eu acho que ela cheia, ela vai dar tipo assim, uns dois metros de altura, tá ligado? E uns três de comprimento. É muito grande, mano. Cadê? Deixa eu pegar aqui, rapaziada. Pai aqui. Se liga, mano. O tamanho da bexiga, tio. Ele é muito grande, mano. Muito grande mesmo, tá ligado? Pra vocês terem uma noção, cabe minha cabeça dentro dela, mano. Quer ver? É grande, tio. O bagulho é muito grande. Mano, já deixa o like aqui. Eu vou encher essa bexiga. E se você tiver ideia pra me fazer mais alguma coisa com ela, deixa o comentário aqui abaixo. Que eu vou tá lendo tudo, beleza? E se tiver algum bagulho assim da hora, alguma experiência pra me fazer com ela, eu vou tá fazendo. Beleza, rapaziada? Mano, muito foda, tio. Falar pra você, eu paguei 250 reais nessa bexiga. Ela é muito grande, muito cara. Porque esse dinheiro é o dinheiro do vídeo. Então, tipo assim, é pra vocês. É conteúdo pra vocês. Até porque, galera, seria muito egoísmo da minha parte colocar a meta de like e vocês baterem a meta em um dia e eu não comprar a bexiga, entendeu? Então, comprei a bexiga pra nós testar ela. Vou encher, mano. Tá ligado? Vamos ver se vai ser massa. Eu curto também fazer essa experiência, entendeu? E, mano, eu tô pensando em fazer um negócio diferente com ela também. Vamos ver se, talvez, se pau nem explodou ela. E é isso aí, né, galera? Não me esquece de seguir nas redes sociais lá, mano, que tá na descrição do vídeo, beleza? Eu queria agradecer a todo mundo aí que acompanha. Nós estamos aí com 500 mil inscritos, né, velho? Inscrito pra caralho, tá ligado? O canal cresceu pra... O canal cresceu demais, demais mesmo, tá ligado, rapaziada? E eu agradeço isso tudo a vocês. Mano, eu nunca imaginei, tá ligado? Nunca esperei fama, esses bagulhos assim do YouTube, mano. E dinheiro e tal também. E, mano, ficou passado. Tem hora, tá ligado, bate um branco, eu não penso assim, nossa, mano. Nós tá aí de onde que nós tá mesmo, tá ligado? Fica até sem palavras, tio. Sério, fica sem palavras, mano. É, rapaziada. E, mano, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou começar a postar vídeos desse tipo no meu segundo canal, que tá na descrição do vídeo aí, beleza? Vou postar mais minha rotina lá, coisas do dia a dia, assim, meus rolezinhos e tal. Demorou? E, mano, me segue lá no Snapchat, no Instagram, no Facebook. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica no sininho aí, mano. Porque o YouTube anda dando um mancado com todo mundo de não entregar notificação. Então, clica no sininho aí. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri